Oi galera, bem-vindo. Obrigado, EFC. Não esquece de dar seu like e assinar o nosso canal. Hoje é dia dos pais. Felicidade, muita paz, muita harmonia, muita saúde para todos os pais aí que acompanham o nosso canal. Que Deus proteja sempre, né? Deixa eu falar uma coisa para você, dar uma dica para você. Se teu filho tem um sonho, influencia não, ajude ele a realizar teu sonho dele. Independente se ele queira jogar futebol, se ele queira ser médico, se ele queira ser veterinário, qualquer sonho que ele tiver, aconselhe. Fique perto do teu filho. Fala uma coisa para você. Dinheiro é supérfluo e que vai renovar ele a vida inteira, sempre, quando ele tiver 30, 40, 50, 60 anos. Vai ser o carinho, o amor que você, e aqui o aprendizado que você deu para ele. Aprendizado em termos de entendimento, em termos de companheirismo, educação. Educação é uma coisa que ainda mais se perde. Então, cara, Deus proteja vocês, que Deus ilumine-se. Não pegada EFC, esquece de dar o like aí e deixar a gente cada vez mais forte, beleza? Um abraço, até mais.